Olá pessoal, estou aqui ainda no trabalho na Guanaré, mas olha só pessoal, quero fazer aqui um comentário com base nessa brincadeira de mau gosto que o presidente da república fez há pouco em visita oficial ao estado do Maranhão, ou seja, o presidente, que a gente não quer nem se referir à presidência associando a este cidadão que se trata do Bolsonaro, na realidade, ou seja, ele faz uma piada preconceituosa, ou seja, ao provar um produto maranhense, que na realidade aí é o Guaraná Jesus. Então assim, a gente percebe que há uma falta de respeito também, embora essa me parece ser uma cultura dele, que é a de desrespeitar as pessoas por onde passa. Então fica aqui o meu repúdio enquanto maranhense a essa atitude do Bolsonaro, que veio ao Maranhão não fazer outras coisas, não fazer grandes coisas. Ele veio ao Maranhão para exatamente fazer política, pensando em 2022, porque o objetivo dele aqui é tentar colocar alguém do apoio dele no lugar do Flávio Dino, ou seja, ele veio politizar o ambiente aqui no estado do Maranhão. E aí faz uma piada preconceituosa como essa ao provar esse produto que é o Guaraná Jesus. Então fica aqui o nosso repúdio e lembrando mais uma vez, o governo do Bolsonaro está sendo marcado pela destruição do patrimônio público no Brasil. Daí eu quero cumprimentar também agora a turma boa. Grande abraço aí a turma boa, turma boa que apoia o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aqui na cidade de Caxias eu estou divulgando em parceria com uma legião de pessoas que também gostam do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é defendido pelo Ciro Gomes. Ciro Gomes que quero anunciar aqui, né? Ou seja, ele recebeu para quem faz parte aí da turma boa, ele estava com Covid-19 e a informação já divulgada na rede social do próprio Ciro é de que ele realizou o último exame e que já está bem de saúde. Inclusive, ele usou o termo curado para se referir ao estado em que ele estava. Ou seja, ele não teve grande impacto na saúde, porém, ele já superou a Covid-19 e já volta às atividades. Ou seja, as lives, a militância política e a gente observa aí que o Ciro, ele tem agora uma função muito importante dentro do processo eleitoral de 2020. A gente já está observando lá no Ceará, por exemplo, onde três candidatos rivalizam para tentar chegar à Prefeitura de Fortaleza. Um deles é o Capitão Wagner, que é do PROS e está à frente das pesquisas. Porém, o Sarto, que é o apoiado, que é o candidato do PDT, já ultrapassa a Luiziane, que é a candidata do PT. Ou seja, tudo leva a crer que uma aliança do campo progressista no segundo turno, com a ida do Sarto para o segundo turno, leve o Sarto para prefeito de Fortaleza. E isso fortalece ainda mais o partido PDT, que a proposta, inclusive, do Ciro e de toda a militância do PDT, da turma boa, é levar uma aliança muito poderosa, composta pelo PSB e também pela rede, para que, vencendo a maior quantidade de eleições municipais, seja fazendo muitos vereadores, seja fazendo muitos prefeitos pelo país afora. Ou seja, o partido, melhor, esta aliança possa chegar fortalecida em 2022, tendo condições de lançar o nome do Ciro Gomes como um nome forte, porque o Ciro já aparece como a segunda maior força política do Brasil. E isso é muito importante. Temos que considerar que o Lula, embora fale que é candidato, embora diga para todo mundo que é candidato à presidência, ele não pode ser candidato. Isso. E vamos ser sinceros também. O Lula, dentro do processo eleitoral que se avizinha em 2022, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque o que é o Bolsonaro que hoje veio ao estado do Maranhão? O Bolsonaro é uma produção do desastre que foi o PT, principalmente na gestão da Dilma Rousseff. E aí juntou-se todo um caldo de corrupção, juntando coisas que foram já noticiadas pela mídia televisiva e nas redes sociais, enfim. E aconteceu o que aconteceu. Ou seja, um governo que finalizou, que no caso estamos falando aqui do governo da Dilma Rousseff, ele finalizou com um desastre do ponto de vista da entrega. Porque a Dilma prometeu uma coisa e entregou outra. E aí todo mundo já sabe que esse filme já passou, né? Então, surge uma figura que é o Bolsonaro. Mas isso poderia ter sido diferente. Mas a polarização fez com que isso ocorresse. Então, o que a gente observa no processo eleitoral de 2019, 2020, é que a população brasileira, eu não digo nem só maranhense, eu digo brasileira, está fugindo dos extremos. Ela está fugindo da esquerda radical e está fugindo da direita radical. se você observar de verdade os números, quem é apoiado pelo Bolsonaro, agora está querendo que ele saia desse apoio. Vamos pegar o Russomano. O Russomano, ele não quer nem que o Bolsonaro passe perto dele, porque ele está caindo nas pesquisas lá em São Paulo. Mas eu quero aqui reforçar, inclusive, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar estratégico, principalmente para o PDT, que é o partido do qual faz parte o Ciro Gomes e que ele é vice-presidente nacional. Carlos Lupe, inclusive, que é o presidente nacional do PDT, já deixou claro, em declaração recente, de ontem, se não me falha a memória, de que o Ciro pode ser um conselheiro do governo da Marta Rocha. E a Marta Rocha aparece com grande chance de ganhar no Rio de Janeiro. Lá, nós temos o Eduardo Paes, que atualmente lidera as pesquisas. Temos, em segundo lugar, empatados, isso conforme a última pesquisa, Crivella e Marta Rocha, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, a eleição está nas mãos dessas três pessoas. Ou seja, a Marta Rocha, me parece que está sendo costurada lá uma aliança com a rede também, e a Marta Rocha pode aparecer já nessa pesquisa, nessa próxima pesquisa, que informaram, inclusive, que sairia hoje essa pesquisa lá no Rio de Janeiro. Ela pode muito bem aparecer em segundo lugar nessa pesquisa. Ou seja, ela, sim, pode surpreender já no primeiro turno. Ela pode chegar muito perto do Eduardo Paes e vai com os... E aí, é claro que a gente não pode dar certeza aqui, mas tudo leva a crer que uma aliança no segundo turno pode fazer com que Marta Rocha chegue à prefeitura do Rio de Janeiro. Marta Rocha é uma delegada, ela já atuou na Polícia Civil por muito tempo, é filha de professores lá, e ela é a grande revelação no Rio de Janeiro. E pode, sim, desbancar o Eduardo Paes. Eu, particularmente, estou torcendo para que isso aconteça, assim como estou torcendo para que o máximo de candidatos que apostam num projeto nacional de desenvolvimento, que é isso que o Ciro defende, sejam eleitos votos nesse processo eleitoral de 2020, para que, em 2022, seja mais fácil vencer o Bolsonaro. Por que que o Ciro tem grande chance de vencer o Bolsonaro? Isso a gente já sabe. Agora, nós temos que fazer com que haja uma construção de uma base importante agora, em 2020, com a eleição de vereadores e eleição de prefeitos que pensam um projeto nacional de desenvolvimento do mesmo modo como pensa o Ciro Gomes. E assim fica mais fácil para que haja um diálogo e o país comece a andar. Porque é muito importante termos um presidente com um projeto nacional de desenvolvimento. Mas é muito mais importante termos um presidente que tenha um projeto nacional de desenvolvimento, com deputados que pensam também o projeto nacional de desenvolvimento, assim como os vereadores e prefeitos de muitas cidades brasileiras. É isso que a gente está defendendo, nós da Turma Boa, eu me enquadro, eu me incluo na Turma Boa, porque eu gosto demais de poder perceber, eu vou até mostrar aqui, quero finalizar inclusive o vídeo com essa foto aqui, olha só, estou lendo aqui o livro do Ciro Gomes, olha aí, Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Esse livro aqui, ele é meu livro de cabeceira, porque assim, é muito importante, mas muito importante mesmo que a gente comece a se empoderar, a levar essa informação para o maior número possível de pessoas. O projeto nacional nada mais é do que encarar o Brasil de maneira planejada. O Ciro pensa o Brasil no curto, médio e longo prazo, ou seja, ele tem metas de curto, médio e longo prazo, para todas as áreas, e isso é muito importante. Se você perguntar hoje qual é o projeto do Bolsonaro para o Brasil, ninguém vai saber responder. É incrível como ninguém vai responder. Por quê? Porque não existe um projeto. O que existe é a intenção muito clara, que ficou isso muito claramente agora, de vender o que é público, vender o patrimônio público. Vamos pegar, anteontem, o governo publicou um decreto onde transferia para a iniciativa privada o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, inclusive, podendo privatizar unidades básicas de saúde. Graças a uma reação em cadeia e uma reação sincronizada dos conselhos municipais de saúde e também de manifestação de pessoas importantes, de setores da sociedade. O Bolsonaro está voltando atrás e revogando um decreto que ele mesmo criou, ou seja, um decreto que ele mesmo assinou. E aí o Paulo Guedes vem dizer que não passou pela cabeça dele e nem do Bolsonaro extinguir ou entregar para a iniciativa privada o SUS. Se eles assinaram o decreto, imagine... Então, uma outra coisa que agora a gente está vendo no serviço público é a produção da mentira institucionalizada. O Bolsonaro trouxe isso para a presidência da República e é exatamente isso que a gente precisa tirar. Eu acredito que como cidadão brasileiro, como cidadão, cidadã brasileiro, nós precisamos sair de cima do muro. Essa coisa de a gente não se importar com a política, a gente tem que vencer esse lado. A gente tem que, sim, se importar com o país. E sempre que eu posso, eu estou me posicionando, porque é muito importante que a gente se preocupe com o país. Se a gente não faz a nossa parte, eu preciso fazer a minha parte, você também precisa fazer a sua parte. Você precisa também compreender, eu também preciso compreender que o preço de cada coisa que a gente compra, que a gente empreende, que a gente busca, passa por uma decisão política. É desde a inflação, desde a taxa de juros, desde o preço do arroz, do feijão, enfim, tudo isso passa pela política. Daí nós precisamos, cada vez mais, nos interessarmos por política. Temos que nos interessarmos por política. Daí que, às vezes, você pode fazer política, não necessariamente dentro de um partido, mas você pode ser uma influência política. Você pode se posicionar. Eu, particularmente, no momento, não faço parte de nenhum partido, por exemplo. Mas, observando as coisas que a gente está observando nos últimos anos, de 2013 para cá, desde aquelas manifestações para cá, observando o que a gente está observando, a gente não pode, enquanto cidadão, ficar de braços cruzados, como se nada estivesse acontecendo. A gente tem que, sim, começar a falar, começar a se posicionar e começar a mobilizar pessoas. Aqui em Caxias, nós estamos divulgando, e a minha aposta, a minha aposta do momento, é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque nós acompanhamos, você e eu, nós estamos vendo o que aconteceu ao longo da história do Brasil, desde 1988. O Brasil não é encarado de uma maneira planejada. Sempre é um governo sucedendo o outro, sem planejamentos. O Brasil nunca foi pensado, e eu acho que pela primeira vez, com esse livro do Ciro Gomes, a gente tem, pela primeira vez, na República do Brasil, alguém que coloca uma proposta no papel, antes mesmo de ser presidente. E aí eu mostro mais uma vez aqui o livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Pela primeira vez, eu vejo um candidato, um nome que se propõe à presidência da República, colocar, olha só, colocar em um livro, colocar em um livro as suas ideias, o que pensa para o Brasil. E o Ciro traz nesse livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, esse alento, essa esperança de que algo pode ser diferente, que o país pode, sim, planejar o seu destino e o seu futuro. E aqui, sendo seguido, você pode pensar o Brasil pelos próximos 30 anos, independente do governo que vai entrar. E isso é muito importante para o Brasil, muito importante. E sempre que eu puder, eu vou estar dando a minha contribuição, porque cada brasileiro pode dar a sua contribuição. Nós podemos fazer isso. Então, eu quero, nesse vídeo, esse vídeo foi para repudiar essa fala do Bolsonaro, preconceituosa, sem nenhum nexo com a realidade. E assim, brinca com coisa séria, é uma pessoa que não merece estar na presidência da república, mas as pessoas colocaram lá. A gente respeita, mas pensa diferente. Eu, particularmente, quero ver o meu candidato à presidência em 2022, que é Ciro Gomes. Só que daqui para lá, a gente vai trabalhar para que esse nome chegue fortalecido. e com um projeto nacional nas mãos. O Ciro tem um projeto e a gente vai trabalhar para que esse projeto seja executado na presidência da república. eu estou fazendo a minha parte voluntariamente. Eu estou estudando o livro do Ciro, porque é importante que a gente fale do projeto conhecendo o projeto nacional de desenvolvimento. Ciro Gomes. E fica aqui. Turma, boa, grande abraço para vocês. E em todo o Brasil, tem grupos se mobilizando voluntariamente, assim como estou fazendo aqui na cidade de Caxias, no Maranhão. Tem muita gente aí, Brasil afora, também fazendo a sua parte, se juntando, fazendo voluntariamente uma mobilização para tornar ainda maior este movimento, que é o movimento da turma boa que apoia o projeto nacional de desenvolvimento. Grande abraço aí a todos vocês que estão aí na nossa página, na minha página, Júlio Marcilho, e também no canal Júlio Marcilho. Grande abraço e até mais.